Eu quero saudar todos os nossos amigos, nossos irmãos, todos aqueles que participam conosco aqui neste programa, este programa é a Bíblia e a Filosofia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos presentes também no canal 126 da Embratel, no canal 85 da Sky Livre e também nas nossas mídias sociais. Todos são bem-vindos para participar deste programa. Nós estamos aqui com o pastor Luiz Eugênio, secretário de Presbiterias. Pastor Gilson, do Conselho Presbiteral também. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor a todos. E o nosso assunto aqui é a vida no verbo. Nós estamos aqui, aqui é uma publicação do pastor Gedeu Tigheiros, lembrando que não há nenhum interesse comercial nessa questão, né? Sempre lembrando. Mas o interesse é o conteúdo daquilo que está registrado aqui no livro, que são várias colocações, vários pontos importantes para o nosso crescimento, para o nosso entendimento daquilo que é o verbo, né? Daquilo que é o mistério de Deus, daquilo que é o Senhor Jesus. E neste episódio nós vamos falar de Energeia. O texto que nós vamos ler está em Efésios, capítulo 1, versos 19 e 20, que diz assim, E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Glória a Jesus. A introdução desse assunto será feita pelo pastor Luiz Eugênio nessa hora. Bom, meus irmãos, sobre a questão da ideia, o poder, falando aqui relativamente ao poder de Deus, nós temos que lembrar uma coisa muito importante, que Jesus falou na sua palavra, Ele falou, Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, em Mateus 22, 29, né? Quando o homem não conhece o poder de Deus, ele cria várias variações, até filosóficas, teológicas, podemos dizer. Você vai observar, por exemplo, o Par Mendes, ele tinha um pensamento que tudo que é, é. Ou seja, ele achava que não tinha, podemos dizer, poder para mudar nada, as coisas sempre foram assim, desse jeito. Então, é o pensamento dessa filosofia que nós podemos ver, também, o Protágoras, né? Protágoras tinha um pensamento parecido também. Protágoras era muito relativista, era um relativista, né? O homem medir todas as coisas, mas ele dizia que o homem é a medir todas as coisas. Mas ele dizia também o seguinte, não exige verdade absoluta. A verdade são relativas, cada um tem a sua verdade. Então, esse poder ilimitado de Deus, ele não acreditava nesse poder, poder dessa forma. Vai ver que Platão falava no divino, tudo aí, mas, mas é, é, esse poder de um Deus criador, desse Deus que fez todas as coisas, Deus que fez do nada, né? É, é, é uma coisa, é uma coisa que a gente não consegue entender. E até uma inteligência suprema, alguma coisa assim, mas temos que compreender o seguinte, esse, essa questão do, do poder, do poder de Deus, nós vamos mostrar aqui, que, na verdade, só conhece poder, quem vive o poder de Deus, né? As pessoas, na teoria do poder de Deus, não vão entender. É, é, e outros, e às vezes vão observar também que outras pessoas levam, por outro sentido, o poder, né? O poder de Deus. É, como se os calvinistas, por exemplo, depois vão explicar que levam o poder de Deus tirando a vontade do homem, certo? Na verdade, não é bem isso, Deus não usa esse poder para tirar a vontade do homem. É assim que funciona, né? Mas vamos lá, é, podemos dizer essa introdução. Mas Jesus estava mostrando aqui, por exemplo, examinar as Escrituras, porque, porque vós cuidaste nela, vida eterna, e são elas que de mim testificam. É, ou seja, o poder estava no verbo divino, que é Jesus. Esse poder, que Jesus mostrando aqui, que nós podemos mostrar com mais detalhes, o pastor Gilson, o Fábio, o mostrar também. E, esse, esse verbo, João 1, que fez carne e habitou de nós. Que as pessoas, aliás, as pessoas, os que viviam com Jesus, discípulos, eles tiveram uma certa dificuldade de compreender o que estava acontecendo. Quando Jesus, por exemplo, Jesus, ele estava no meio da tempestade. Jesus pegou, repreendeu o vento e as ondas. Ele falou, mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse poder, não compreende um poder como esse, né? Que é uma coisa que está fora do, a ação natureza, está fora do controle do homem, né? Controle do homem, como é que ele conseguiu controlar o vento e a tempestade, as ondas bravias do mar? Como é que ele conseguiu fazer isso? Então, é o poder de Deus, que Deus como Deus criador, né? Existe a obra redentora e criadora. Ele, como o Deus redentor, ele tem poder para controlar o que ele fez. O poder para controlar o que o homem não tem poder para controlar, a natureza, mas o Deus tem poder para controlar o que ele mesmo fez, né? Então, podemos dizer um resumo de entrada, de entender isso aí. O que é importante também, tudo aquilo que o pastor Luiz agora colocou, é que esse poder está, digamos, consolidado, né? Vamos dizer assim, a palavra até é difícil de explicar, né? Mas ele está relacionado ao verbo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o que acontece, esse exemplo dos discípulos, quem é esse, né? Quer dizer, os discípulos estavam com Jesus há quanto tempo ali, vendo tudo aquilo que ele estava fazendo? Mas ele desconhecia o verdadeiro poder dele, porque ele que criou todas as coisas, ele estava dando uma ordem ali para a natureza, né? Porque além de criar, ele sustenta todas as coisas, porque ele é a palavra, né? E é exatamente sobre esse poder, pastor Gilson. E um aspecto interessante também, né? Naquilo que o pastor Luiz Eugênio estava comentando, é que o Senhor Jesus estava dirigindo essa palavra a um grupo de pessoas que cometiam dois erros. O primeiro era não conhecer as Escrituras, e o segundo era não conhecer o poder de Deus, né? Por isso, o Senhor Jesus dizia que em razão de uma situação dessa, esse pessoal, ou seja, essa seita chamada dos Saduceus, né? Que era uma seita dentro do judaísmo, elas então cometiam muitos erros. Isso é interessante a gente observar isso, porque o fato de não conhecer as Escrituras, e as Escrituras aqui não eram escritos de filósofos, não. A Escritura aqui que ele está se referindo é a Escritura inspirada pelo Espírito Santo. Toda Escritura foi inspirada por Deus, né? Então é essa a Escritura. Então o fato de uma seita como o Saduceus, né? Que, aliás, eles não criam em anjos e nem conheciam, criam no poder de Deus, né? Então Jesus vai exatamente dizer para eles o motivo do erro deles, né? Que era não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. E, aliás, é isso que nós vamos aqui hoje falar. O que são as Escrituras e o que, além das Escrituras, o que é o poder de Deus. Vamos dar continuidade, né? Muito bem. Então, nesses dois textos que foram colocados aqui, né? Jesus manda examinar as Escrituras. Por quê? Porque vós, cuidares, ao que todos criam, os judeus criam, que nela está a vida eterna. Mas Jesus disse assim, mas são elas que de mim testificam. Ou seja, Jesus está presente em toda a Escritura. Todo o Velho Testamento, o Novo Testamento, não havia sido ainda elaborado, né? Aqui, no Ministério do Senhor Jesus. Mas a todas as Escrituras, toda a Escritura já falava do Senhor Jesus e do poder dele. Porque toda a ação de libertação, de operação no Velho Testamento, estava ligada ao Filho. Porque Ele é o libertador, né? Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o Verbo veio até nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, a gente observa, né, Pastor Gil, essa questão do Verbo, né? Porque, primeiro, no primeiro verso de João, disse assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. É a confusão que os filósofos fazem, né? O Logos, né? Os filósofos entendiam que o Logos era algo que, uma razão cósmica da criação, aquelas coisas todas. Heráclito falava isso, outros filósofos. É dificuldade de Parmênides compreender, ele falava, tudo que é, é. Ou seja, ele não acreditava em criação, Deus criou, não. Porque é o que ele tem, ele sempre existiu. Ele achava assim, né? Tudo já existiu. Achava que sempre existiu. Ele não cria na criação bíblica, quando Deus criou algo do nada. Ele não cria nisso, né? Agora, é interessante lembrar aqui, também, o que diz aqui, ó. Porque Deus é quem opera. Em Filipenses 2, 13, né? Ele diz assim, Deus que opera, opera, que é energia, né? Isso é energia. Exato. Em vós, tanto querer, como efetuar. Efetuar também energia. Esse poder, como é que Deus opera, a tradução original do grego, está em energia, esses dois textos aqui. Esses dois, é o poder que opera, energia, tanto poder, tanto querer, como efetuar também energia de novo. Mostrando o poder de Deus. Agora, é interessante, nós vamos ver vários momentos da Bíblia quando Deus se manifestou com o poder dele, certo? Quando ele resolveu manifestar o poder dele, nada segurou diante do poder dele. Quando ele resolveu fazer mesmo, o poder dele, acabou. Nada vai impedir o poder de fazer o que ele quer fazer. É, e a gente vê nesse texto citado, em Filipenses, a gente vê, opera o querer e o efetuar. Ou seja, o querer está ligado à criação e o efetuar, o sustento dela. Porque quando Deus disse, haja luz, era o querer dele, o verbo instrumentalizando a vontade do Pai. E o efetuar ali é a continuidade. E houve luz, né? E houve luz. E houve luz. É o que é notável também na expressão do pastor Fábio, com relação à questão do verbo, né? É que o versículo 4 do Evangelho de João, capítulo 1, depois que fala sobre o verbo, todas as coisas foram feitas por ele. O versículo 4 diz assim, Aí, quando chega no verso 14, que cita o que o pastor Fábio já citou, a expressão, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, é como se dissesse, e a vida se fez carne e habitou entre nós. Então, aí está exatamente o poder de Deus, né? A maneira como esse poder foi capaz de estar lá no princípio e de esse poder agora estar conosco através do verbo que se fez carne, né? Ou a vida que se fez carne e habitou entre nós. Então, é realmente um poder de vida, né? Por isso que Jesus disse, Eu vim para que tenhais vida e vida com abundância, né? E era tudo que os filósofos procuravam, né? Eles procuravam origem de todas as coisas, a origem da vida. Então, primeiramente, né? Os naturalistas entendiam que, na verdade, tudo havia sido criado, né? Através da água, né? É, tinha. Atalhes e outros, ou seja, um elemento que não tinha vida, um elemento já criado que seria o âmago da criação de todas as coisas. Depois, a antropologia, os filósofos antropológicos já voltaram isso para o sentido humano, né? Para o racionalismo, para aquilo que estava dentro do homem, né? E não chegaram à conclusão nenhuma. Quando eles falam do logos, estão falando exatamente de algo que eles não conseguiam entender. E usaram essa palavra, né? No princípio era o logos, como se fosse algo, digamos, de uma transcendência tal que eles mesmos não alcançavam. Mas a própria palavra já diz, né? Porque o logos é o verbo. O logos é o princípio da criação de Deus. Agora, é notável, na sequência do nosso assunto, né? Nós observarmos como é que opera o poder de Deus, né? O poder de Deus, ele opera tanto na obra criadora quanto na obra redentora, né? Por quê? Porque na obra criadora, onde é que está o poder de Deus? Está na criação. Então, você pega lá o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus. Esse verbo criar ali, que é o verbo barar, né? Na língua hebraica, ele significa criar do nada e ainda mais, para existir por um tempo determinado. Então, quando nós falamos em obra criadora, nós estamos falando daquilo que está dentro das dimensões do homem, as medidas do homem, né? Aquilo que está dentro das medidas, altura, largura, profundidade e tempo, né? Que é o que faz parte da obra criadora. Então, a própria palavra do Senhor nos fala a maneira como Deus agiu na obra criadora, muito bem explicado pelo escritor da Carta aos Hebreus, quando ele fala no capítulo 11, verso 3, né? Pela fé entendemos que os mundos foram criados, que não foi só a terra. Os mundos foram criados, né? Pela palavra de Deus, que é o verbo. A palavra de Deus, o verbo. Eles foram criados de maneira que tudo aquilo que se vê, quer dizer, obra criadora, não foi feito do que é aparente. Então, barar, quer dizer, criar do nada. Deus não teve um parâmetro anterior para criar. Ele criou segundo aquilo que estava dentro do logos, né? Do verbo, para criar. Então, o que é interessante é que nada foi feito do que é aparente. O que o homem cria é sempre baseado naquilo que já foi criado, na aparência, naquilo que é aparente. Mas o outro lado do poder de Deus está na obra redentora. E aí, na obra redentora, o poder de Deus está exatamente numa das coisas mais maravilhosas que Deus fez por nós, que foi mandar esse poder para estar entre nós. Por isso, quando nós vemos ali a ação do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. A ressurreição de Jesus foi ali a prova do poder de Deus na nossa redenção. E o que aconteceu ali? O próprio apóstolo escreve aos Efésios, né? Apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 19, quando ele diz assim, o qual, que é Jesus, né? A sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita dos céus. Então, essa expressão foi até lida no início, né? Ela mostra o que é o poder de Deus na obra redentora. Esse poder só se manifesta através de Jesus, não tem outra forma. E ainda a expressão de Paulo, quando ele pergunta na carta aos Coríntios, capítulo 15, né? No verso 55, 57, quando ele diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Ó o teu aguilhão, e onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aí está o segredo do poder de Deus na obra criadora, mas também na obra redentora. O próprio pastor Fábio citou ali a capacidade do Senhor Jesus de repreender uma tempestade, né? Então, era o poder dele sobre a obra criadora. Mas esse mesmo poder, também na obra redentora, ele é capaz de levar o homem a transcender, ou seja, a passar dessa vida para a vida eterna, né? Agora, é interessante lembrar, sinto o que Gilson falou, quando nós falamos aqui no Gênesis 1.1, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Criou, esse aqui é o bará, né? Então, Deus é o único que pode criar do nada. O homem não pode criar. Para qualquer coisa que você criasse, tem que ter uma referência para poder criar. Por isso que os filósofos tinham dificuldade de crer na criação, muitos deles, porque a criação de Deus criando alguma coisa do nada, eles imaginam uma criação pegando um modelo, uma referência, Então, eles tinham dificuldade de aceitar isso aí. Como é que pode Deus criar do nada? É o poder dele que faz criar do nada. Então, a filosofia tinha dificuldade de aceitar isso. Como é que pode alguém criar uma coisa? Porque o homem não tem capacidade para isso. A dificuldade da filosofia é querer comparar o homem com Deus, né? O que Deus faz, o poder dele fazer. A sua palavra, ele fala operando e opera falando, né? O que ele fala, acontece. Agora, temos que lembrar outra coisa interessante também, é que o texto que diz aqui, Isaías 55, 11, diz assim, Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz, prosperará naquilo que a enviei. Isaías 55, 11, né? Então, a palavra não volta vazia. Às vezes, nós usamos muita palavra, porque a igreja que está maranata, nós não usamos livros auxiliar, nós usamos só a Bíblia. A Bíblia é a nossa referência sempre, né? Não tem livro que auxilia a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia e acabou. Então, a palavra não volta vazia. Eu sempre gosto de lembrar do exemplo de Lutero, né? Quando eles queriam colocar o nome da igreja luterana, luteranismo, porque era o nome de Lutero, até falaram, não coloca, faz isso não, porque eu não fiz nada, quem fez foi a palavra que fez. Então, a palavra tem poder. É como diz aqui, a palavra não voltará vazia. Uma palavra entregue sempre tem um resultado. Tem um resultado profeticamente, Deus operando. E é lógico, nós estamos buscando o profeta da palavra, mas a palavra tem poder. Por isso que a palavra de Deus, ela se mantém durante todos esses séculos, porque é do poder de Deus pela palavra dele. O que ele fala acontece e é assim que vai caminhando a humanidade. Entendendo o seguinte, que esse bará sempre vai ser difícil para não compreender, que o homem nunca vai conseguir criar alguma coisa do nada. Só Deus mesmo não consegue criar. É só pela fé, como foi citado aqui, o pastor Gilson, né? Somente pela fé você pode crer que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E uma coisa interessante, voltando ainda, eu acho muito interessante aquela experiência dos discípulos no mar, quando eles perguntam quem é esse homem que pode ter o poder sobre o vento, sobre a água. E o interesse do Senhor Jesus sempre foi no sentido de que o homem descobrisse o que ele é. Ele pergunta para Pedro, depois de um certo tempo de caminhar, ele fala, quem diz os homens que eu sou? E ninguém diz quem era Jesus, né? Uns dizem Jeremias, outros João Batista, um dos profetas, etc., Elias, mas ninguém diz. Então ele pergunta para Pedro. E Pedro, por revelação, ele descobre o caráter profético do Senhor Jesus, que é o caráter do verbo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus ainda deixa uma palavra para ele. Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não revelaste nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Então a bênção de conhecer o Senhor Jesus, o conhecimento do verbo, pela ação do Espírito Santo, é que é aquilo que nós podemos entender a profundidade da palavra, né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As duas coisas que referem ao próprio Senhor Jesus, ao verbo, né? Porque ele é a palavra, a Escritura. E ele é o poder de Deus que realiza aquilo que é a vontade do Pai. É muito importante também nós observarmos como que, com relação ao verbo e ao poder de Deus, como que isso se manifestou dentro da ação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por exemplo, no Velho Testamento, o pastor Luiz já citou o versículo, Isaías capítulo 55, verso 11, já mostrava ali o poder de Deus pela palavra. Não volta vazio, vai causar efeito, ou seja, vai produzir resultado, né? Ou seja, vai prosperar naquilo para que a enviei. Então mostrando o que é o poder da palavra lá no Velho Testamento, o Deus Pai, onde está o Deus Pai. Deus Filho é Jesus vindo ao mundo, trazendo esse poder de Deus e Ele manifestando esse poder de Deus. E a maior manifestação do poder de Deus através do Senhor Jesus foi a ressurreição. Quando Ele ressuscitou dos mortos, ali estava o maior milagre, o maior momento, o momento mais especial, onde o poder de Deus se manifestou em toda a sua plenitude, né? E agora, através do Espírito Santo na igreja, o poder de Deus continua sendo manifestado. De que maneira? O Senhor Jesus, Ele é manifestado no meio da igreja através do Espírito Santo. Por isso, corroborando com o que o pastor Luiz Eugênio falou, nós não fazemos menção a livros, nem a linhas teológicas, não. A nossa preocupação é manifestar Jesus no meio da igreja. E a maneira como o Senhor Jesus é manifestado, ou seja, o poder de Deus na pessoa de Jesus é manifestado, isso é através dos dons espirituais, através da ação do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, isso no verbo, transmitindo essa energia, ou seja, esse poder de Deus para a igreja. E a energia, né? Esse poder de Deus, como o pastor Gil colocou, está ligado à glória dEle, que é a ressurreição, né? Ressurreição que é exatamente todo o projeto de Deus para a salvação do homem. Ele morreu, mas Ele ressuscitou pelo poder de Deus, pela energia de Deus, para que nós pudéssemos também entrar na glória, né? Um dia sermos redimidos, lavados e termos essa porta aberta. E para que a nossa fé pudesse ser confirmada, como Paulo disse, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Ou seja, Jesus ressuscitou e por isso a nossa pregação não é vã e nem a nossa fé também é vã. Agora é importante voltar naquele texto, errar não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. A grande dificuldade nossa como ser humano, muitas vezes, é conhecer o poder de Deus. Às vezes, você está num momento de aflição e vê limitações do que pode acontecer, porque você vê você mesmo, né? O ser humano fica olhando. Quando ele conhece o poder de Deus, ele descansa no Senhor. Não, isso aí, se o Senhor quiser, ele vai operar, vai fazer esse milagre, vai transformar isso, vai fazer aquilo. Então, muitas coisas, quando o homem conhece o poder de Deus, quando você tem uma experiência com Deus, já teve uma experiência com Deus que manifestou o seu poder mesmo, você muitas vezes está numa doença grave, está num momento difícil da sua vida, você crê que ele pode mudar tudo, certo? É por isso que Daniel lá diz, ei, é o que muda os tempos e as horas, né? Deus pode mudar tudo. Então, é como você, você conhece o poder de Deus, como diz a palavra, conhece a palavra, conhece o poder de Deus, você descansa nele. Por quê? Você sabe, se ele quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer, e nada vai impedir. Você veja só, no Velho Testamento aqui, a gente vê alguns exemplos, por exemplo, segundo o rei 1935, segundo o rei 1935, o Senhor viou um anjo, viou um anjo, certamente, eu creio que ali, talvez fosse até Jesus, esse o anjo que mandou ali, um anjo só matou 185 mil soldados da Síria, que estavam para destruir Israel, né? Um anjo, mandou só um. Você vai ver no Apocalipse lá, Apocalipse 20, 20, acho que é 2, no início do Apocalipse, fala 20, versículo 2, que o Senhor viu um anjo para amarrar o adversário, amarrou mil anos. Então, o poder de Deus, não dá para comparar. Existia muito isso no passado, e até hoje tem isso, aquele teólogo famoso, Agostinho, ele questionava, ele questionava se existe o bem ou o mal, ele falava, será que existe, ele questionava o poder de Deus para ter o bem e o mal, ele ficava na vida dele questionando isso, então ele lutou muito para entender sobre o mal e o bem, achando que os poderes eram equilibrados, não tem equilíbrio nisso aí não, Deus não quer fazer, ele faz mesmo, não tem acordo não, agora temos que entender uma coisa, o Senhor, ele não interfere na vontade humana, quando a questão de salvação, quando a questão de salvação, é uma grande verdade sobre isso, é no Éden, o Senhor falou com o homem bem assim, não vai comer daquela árvore lá não, certo? Agora, o homem quis ir, Deus também falou, podia proibir, mas está um anjo lá, aqui você não passa, não deixou ele ir, Deus dá essa liberdade, embora ele tenha o poder, ele dá essa liberdade, dá essa liberdade do homem fazer o que quer, ir para o caminho que ele quer, ele quer ir para aquele caminho, Deus não proíbe não, o Senhor até falava para Israel, muito seguinte, Israel, eu os amei, e ele se perguntar, em quem nos amastas? Israel se rebelava contra Deus, querendo fazer o caminho dele, Deus falando com ele, e o Senhor deixava, então Deus nunca, digamos assim, usou o poder dele, para impedir o homem de fazer o que ele quer, isso aí, esse é o grande erro dos calvinistas, pensando que Deus, eu uso muito esse texto, pode ser Fésio, outros textos aqui, fez todas as coisas, aqui é texto que mostra que, o poder de Deus, para impedir aquilo que o homem quer fazer, Deus não impede isso, porque aí o homem seria um robô, ele teria, Deus, aqui por exemplo, tem um texto aqui de Atos, Atos 7,51, diz assim, o homem de dura serviço, que resistiu ao Espírito Santo, evidentemente o Espírito Santo, vai ser feito desse jeito, acabou, mas não, o Senhor deixa, porque existe o livre-arbítrio do homem decidir, o homem é árbitro de si mesmo, ele decide, mas Deus podia impedir, podia impedir, às vezes o pai, a mãe impede o filho de fazer alguma coisa, não vai fazer, acabou, mas Deus não impede, não deixa você fazer, porque é a liberalidade de Deus relativa ao homem, esse poder, ele não usa para impedir o homem de fazer o que ele quer, o homem quer ir para o caminho errado, ele vai ir, Deus não vai impedir dele ir para o caminho errado que ele quer, então, aí está o grande erro dos calvinistas, quando fala que Deus determina, aqueles que vão, na vida dele, ele impede de fazer qualquer coisa, não é assim não, Deus dá o livre-arbítrio. São os três atributos, ele criou o homem com a capacidade de conhecer, de entender e escolher, e tudo aquilo que Deus esperava que o homem fizesse, era boa escolha, e isso se aplica à nossa vida, não foi ao primeiro homem, não foi somente a Adão, mas para nós, esse direito de escolha é fundamental, Deus nos elege, uma coisa é nos eleger, e nos chama também, mas o definir, o escolher, o caminho, cabe a nós, e quando nós escolhemos o caminho, que é o caminho que o Senhor está preparando, esse caminho é um caminho de luz, um caminho de revelação, um caminho de bênção, de eternidade, e há uma promessa sobre a vida da igreja, para a salvação do homem, é importante nós pontuarmos essa questão, ou seja, quando Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou prepararmos lugar, ou seja, Deus preparou todas as coisas, ou seja, o projeto está pronto, é perfeito, mas a salvação está ligada a esses aspectos, nós voltarmos de novo aqui, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, e o poder de Deus se manifestou onde? Manifestou na ressurreição, é o Energeia, é para a glória do pai. É, isso é muito interessante, por isso que eu, reforçando aqui, a gente sempre fala, a última palavra é sempre de Deus, a última palavra de Deus, às vezes, da ciência não é a última palavra, quantas coisas a ciência já falou que ia acontecer, que não aconteceu nada, irmãos que estavam doentes lá, falaram, não tem mais jeito não, encerrou a parte da medicina, está certo, encerrou mesmo, a parte que o homem pode encher, não tem jeito, aí vai, acontece uma coisa que não tem explicação, é um milagre, então esse milagre, o poder de Deus de operar milagres, de fazer maravilhas, isso é o que sustenta a igreja até hoje aqui, porque a igreja, nós como servos de Deus, vivemos e dependemos do milagre de Deus, vivemos desse milagre, o milagre opera com o seu poder, então, você, às vezes, precisa, nós precisamos que Deus continue operando milagre, nós vivemos pelo milagre, a nossa vida é um milagre, e esse poder, esse poder de Deus, é manifesto desde os gênesis, em Apocalipse, toda palavra mostra o poder dele, e naqueles que creem, aquele que creem em Jesus, creem no poder de Deus, Deus manifesta o poder dele, em muitos momentos da sua vida, você está passando um momento difícil, daqui a pouco acontece um fato, é por isso que Abraão dizia o seguinte, Abraão falava o seguinte, abençoam lá do Velho Testamento, abençoarei os que te abençoaram e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram, ou seja, abençoam o que estás no povo de Deus, o servo de Deus, por isso que, os que abençoam o povo de Deus, é só abençoar, o que amaldiçoa, ele que é amaldiçoado, e não o povo de Deus, porque nós, estamos debaixo do poder de Deus, o Espírito Santo está guiando a sua igreja, o seu direcionando, esse poder é que controla a igreja, ele faz o que quer, a igreja agora, a única coisa que deixa o livre-arbítrio do homem, é a salvação do homem, o homem decidir seguir com ele, ele vai seguir com o homem, você quer ser abençoado, ele vai te abençoar, não, eu quero seguir, eu estou lutando por isso, pode dar certo que o poder de Deus, Deus está manifestando para te ajudar nisso aí, certo? Muito bem, passou justo, tem alguma palavra ainda? Nós estamos encerrando aqui? O que eu gostaria muito ainda de pontuar, é que na questão do poder de Deus para a sustentação da igreja, o Senhor Jesus assegurou, isso através da expressão que ele usou, ele assegurou que a base da igreja, que seria aquela confissão que Pedro fez, quando ele disse assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, então mostrando que aquela pedra ali, não era Pedro naturalmente, a palavra Petra em hebraico significa, em grego desculpe, significa rocha, né? Então tu és Pedro, ou seja, uma parte da pedra, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre esta rocha, eu edificarei nele, que rocha era essa? Era a confissão de Pedro, qual foi a confissão? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então quando a igreja é edificada, tendo Jesus como o único fundamento, a garantia é a seguinte, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela, ou seja, então é um sustento, né, que o Senhor nos dá, pelo poder dele, contra as adversidades, ainda que essas adversidades sejam chamadas até de, as portas do inferno prevaleçam contra ela, né? Então é a base, é exatamente o Senhor Jesus, é o verbo. Agora é interessante o que Jesus falou, que as portas do inferno, em Mateus 16, 18, 18 e 20, fala sobre, pois tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei emigre, a pedra é a palavra que Pedro falou, né? A pedra não é Pedro, pensa que é Pedro que é a pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, você veja só, a igreja, os fiéis foram a vida toda atacados, pelas portas do inferno, você vê a perseguição que a igreja sofreu, né? Nós estamos estudando agora na Apocalipse, nós estamos estudando a perseguição que a igreja sofreu, as perseguições, eles tentaram de todo jeito destruir a fé, quanto mais atacavam a fé, mais a igreja crescia. Tertuliano já falava no primeiro século, já falava sobre a questão do sangue dos mártires, né? Ele falava também sobre a questão dos mártires, sustentar, quanto mais a perseguição aumenta, mais fiéis surgem. Ele falou, não tem jeito, né? O império, acho que o império chegou à conclusão, adianta esse povo, não adianta, quanto mais eu tento fechar as portas, o inferno tentando destruir a igreja, a igreja vai crescer, porque Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer, por quê? Sempre vai ter um fiel. Às vezes acontece igual o caso de Elias, Senhor, só eu estou aqui, não tem ninguém, eu vou voltar lá na cidade e tal, no Brasil, no exterior, eu estou sozinho aqui, não, tem sete mil joelhos que não dobraram, não é só você, não. É isso mesmo. Sempre tem um fiel, né? É. E fechando aqui, ou seja, o texto que foi citado pelo pastor Gis, onde está a morte, o teu aguilhão, e onde está o inferno, a tua vitória, né? Tragada foi a morte na vitória. Então, aí se consuma, né? Esse poder de Deus maravilhoso, que nós descobrimos pela fé, né? Pela ação do Espírito Santo. E era exatamente isso que nós queríamos deixar aqui para você, para o Senhor, para os nossos ouvintes, e encerrar aqui esse episódio, contando com você também, para os próximos episódios. Na nossa playlist também, você vai encontrar vários episódios. Estamos aqui nos últimos episódios com a Vida no Verbo. Já falamos sobre Cronos, sobre Cairós, agora Energeia, e vamos continuar. Despeço aqui do pastor Luiz Eugênio. Tá bom. Paz do Senhor a todos. Pastor Gilson. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor a todos. E a todos que participaram conosco. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Paz do Senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL